Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A imagem do drone É um cachorro né É que a gente não conhece ele É que a gente não conhece ele Não conhece ele Nada Isso aqui é a coleção hein Pessoal olha que dá aqui ó Olha o avião confusca lá Ah cara você viu o cara Olha um pouco a frente aí Que saudade Não tem muita capacidade Tô louco Tô louco Essa aqui é a máquina Um dos primeiros carrinhos de polícia Fusquinha 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 aqui já botou muito bandido na cadeira Só não tinha gaiola aqui atrás É não tinha gaiola Essa aqui era um carro de passeio Essa aqui era mais conservável Esse aqui é um carrinho antigo da polícia ó Mil novecentos e oitenta e oito Ó Esse aqui trinta e um ano Já dado pro aniversário Já botou muito bandido na cadeia Esse aqui já tem uma gradinha no fundo ali ó Pra proteção É o fusquinha não tinha não É o fusquinha não tinha não Oitenta e oito né Só na parte do fundo aqui onde ele tá Só na parte do fundo aqui onde ele tá Aqui ele já é o lado viu E esse aqui É os carros que a polícia usava antigamente Esse aqui era Esse aqui é o ônibus provincial tinha Esse aqui é vigilante de rodoviário né Aqui ó Mil novecentos e sessenta e dois Mil novecentos e sessenta e dois Mil novecentos e sessenta e dois Tá bem pertinho né Tá bem pertinho né Tá malenão Quietson Lindo É isso aí, pessoal A novidade aí Da feira aqui De segurança Descosegue Dia em São Paulo Um dos carros de bombeiro aqui Aqui tem um dos primeiros carros de bombeiro Do Brasil Esse aqui é um dos primeiros A ser usado Escadinha de madeira Esse ali também O pessoal sofria com esses carrinhos Não dá uma viadinha nesse Corpo de bombeiro, pessoal Corpo de bombeiro Corpo de bombeiro E aí A gente vai ter uma viadinha nesse A gente vai ter uma viadinha nesse 1.930 Essa brincadeira aí Dá um salve aí, até mais E aí pessoal, um salve aí pro pessoal aí do canal Um abração, é nóis